Música Um jornal tão afim de sair Sem você nascer e me divertir Mas eu fico pensando e se eu não vou Eu tô vendo as horas passar E aqui dentro tudo mais lembrar Esse cheiro grudado no meu palmeiro E já é matricata A morte e o desespero Não vou ficar em casa Pra ver se eu te esqueço E vai que a gente se encontra de novo E agora a balada no meio do povo Eu meio travado Coração apertado Sem ter meu sorriso não vou resistir Não vou ficar dizendo Eu te quero pra mim Que lhe esperou E tava com saudade de amor Eu só não tô afim de sair Sem você nascer e me divertir Mas eu fico pensando e se eu não vou Eu tô vendo as horas passar E aqui dentro tudo mais lembrar Tem o seu cheiro grudado no meu palmeiro E já é matricata Já é matriculado e desespero Não vou ficar em casa Pra ver se eu te esqueço Vai que a gente se encontra de novo Com a balada no meio do povo Que lhe quero pra mim E eu meio travado no meio do povo E eu meio travado E tava com saudade de amor E lá em que a gente se encontra de novo E eu meio travado no meio do povo Eu meio travado Coração apertado Se der um sorriso não vou resistir Não vou ficar dizendo Eu te quero pra mim Que lhe esperou E tava com saudade de amor Sobe quando você sobe Sobe quando se estou Sobe, sobe de querer Sobe, sobe em mim você Achei que você faça amor Mas foi difícil achar você Bota só um pouquinho o flor Pra que me veja acontecer E sem motivo Não quero me achar Olha você Eu vou dar lá Em cada gota Que chove Amor olha você Juro quero te tocar Em meu corpo deslizar Amor te ver Sobe quando você sobe Sobe amor Quando se esconde Sobe, sobe de querer Sobe, sobe em mim você Sobe quando você sobe Sobe amor Quando se esconde Sobe, sobe de querer Sobe, sobe em mim você 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 Sobe em mim quem você já move Sobe e o meu coração Sobe em mim você Sobe mundo Yes�, sobe em mim você Jove quando você sobe, chave, eu tô quando se esconde Jove, chave, 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 eu sei Jove quando você Jove quando você sobe, chave, eu tô quando se esconde Jove, chave, chave, eu tô quando se esconde Jove quando você sobe, chave, eu tô quando se esconde Jove quando você sobe, chave, eu tô quando se esconde Jove quando você sobe, chave, eu tô quando se esconde Jove quando você sobe, chave, eu tô quando se esconde Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem